Eu me enganei, a cara quebrei, me arrependi e aos teus pés eu me joguei. Hoje eu sou feliz, encontrei a paz e aquele vazio que existia hoje não existe mais. Depois de dois anos parada em Feira de Santana, a marcha para Jesus retorna com uma presença de público expressiva. E o povo de Deus está adorando ao Senhor da melhor maneira. A marcha para Jesus 2023 reuniu centenas de evangélicos nesse sábado na Avenida Getúlio Vargas em Feira de Santana. O evento, que ficou suspenso por dois anos por conta da pandemia de Covid-19, teve a presença de pessoas de todas as idades em uma tarde ensolarada com muito louvor e adoração. Olha, essa presença é a melhor ideia de a gente poder adorar o nosso Deus por toda a liberdade que nós estamos tendo. Ele esteve muito felizes. Não dá para explicar a felicidade que nós nos sentimos e nesse povo, a saldido, adorando, exaltando o Senhor. E isso vem ganha, é a cidade, é a família e o nosso Deus se é glorificado e exaltado. Aleluia! Autoridades políticas e eclesiásticas se fizeram presentes na Marcha para Jesus 2023. O deputado federal Gabriel Nunes, o deputado estadual e pastor José de Arimatea, vereadores da bancada evangélica da cidade, o pastor Valdemir Santos, pastor Edivaldo Lima, Paulão do Caldeirão, Pedro Cícero e o secretário Eli Ribeiro, além de diversas lideranças de bairro. Em entrevista, o prefeito Colbert Martins falou da importância que tem um evento desta proporção para a cidade de Feira. O senhor acredita que esse pontapé inicial de a prefeitura apoiar eventos evangélicos é o ponto de partida para muitos outros que vão com o Sempeira de Santa Ana esse ano? Eu não tenho dúvida disso. Agora nós, durante todo esse período que nós estamos na prefeitura, apoiamos muito significativamente a Marcha para Jesus. O que é o mais importante desse momento, não somos nós andando. O mais importante é que nesse momento Cristo está andando conosco. Essa semana foi uma semana de muita violência, uma semana de crimes. E o que é que nós temos hoje aqui? Estou andando com crianças, estou andando com cadeirantes, estou andando com pessoas que não enxergam. Significa que Cristo está aqui. Se não tivesse Cristo andando, se não tivesse a busca da paz, nada disso teria sentido. A prefeitura faz o que é, não apenas o que ela precisa fazer, mas o dever que nós precisamos em busca da paz, em busca da oração, que é o que nós fazemos isso hoje. Portanto, agradecer muito a Deus pelo dia de hoje. E dizer que isso se é, que será, enquanto estiver na prefeitura, com muita tranquilidade e muito respeito. Prefeito, parabéns pela Marcha. Uma boa marcha para o senhor. Amém. Estou andando com Cristo. Portanto, graças a Deus também, estou amém e quero que todos nós estejamos andando com Ele. Deputado, depois de dois anos de marcha em Feira de Santana Parada, voltando com força total e de uma maneira incrível. Qual o seu sentimento hoje, nessa noite em Feira de Santana? Pois é, eu acho que mostra que o povo de Deus continua em oração e hoje com um número bem maior, depois desses dois anos que nós não tivemos esse momento profético, de oração, de determinação. E a gente fica feliz porque vimos a unidade das associações de pastores, cada igreja estava presente, todas as igrejas. A gente viu os grupos participando. Isso é bom para a cidade de Feira, é bom para as autoridades, porque nós oramos pelas autoridades, principalmente porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, isso é importantíssimo e, com certeza, muitas almas vão ser ganhas para o reino de Deus. O dia já estava quase virando noite quando a banda paraense Sonho Louvô entrou no palco, cantando sucessos de seu mais novo trabalho e um repertório que fez uma mistura incrível de forró gospel. O grupo levantou a multidão que louvou e exaltou o nome de Jesus. A gente vai falar sobre a multidão que foi a multidão que foi a multidão que foi a multidão que foi a multidão. Porque nunca foi sorte, sempre foi! Só quem trabalha no tiro, vamos! Ainda já tinha que passar, ainda não tinha que visitar, Muitas mãos deixaram a vida, mas eu não desistir! Eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar! Eu sou uma banda, sou eu louvou o Topo Jetson, que é o cantor da banda Jetson. Qual a expectativa, qual o sentimento que você está no coração hoje, que está em Pernambuco Santana, representando o movimento cristão nessa marcha abençoada para Jesus? Olha, muito feliz de estar de volta à cidade de Pernambuco Santana, essa cidade que atrasou o nosso ministério de uma forma muito especial, está passando de um evento grandioso como essa marcha, qual o privilégio do nosso ministério? Além de muita bênção, o que vocês têm preparado para o povo de Pernambuco? Olha, vamos cantar os grandes sucessos! Tem lançamento já já aí no palco! O vereador e pastor Rodemir Santos, que além de fazer parte da bancada evangélica na Câmara de Vereadores, também é membro da comissão da Marcha 2023 e estava à frente de todo o processo de organização do evento. Ele, em entrevista, falou um pouco do seu sentimento em uma noite tão especial. Vereador, depois de meses organizando, graças a Deus, enfim, saiu a marcha e está para a glória de Deus espetacular. Qual o seu sentimento nesse momento? Boa noite, meu amigo Alain Emanuel. Sentimento e dever cumprido. Muito feliz, muito emocionado por tudo que Deus fez na nossa cidade nessa noite. Nesse dia, melhor dizendo, porque começou a tarde. Eu confesso para você que me falta palavras para agradecer a Deus por ter levantado tantos instrumentos para nos ajudar a realizar uma grande marcha para Jesus, verdadeiramente uma marcha para Jesus. Onde quem foi exaltado foi Jesus, onde quem apareceu foi Jesus, onde quem realmente recebeu toda a honra que merece receber foi Jesus. E claro, quem recebeu as bênçãos foi a cidade, foi as famílias. Então, muito feliz, mas muito feliz disso. Pastor, a marcha para Jesus disseram que era um evento político, mas foi visto que não. Realmente, as igrejas se uniram e esse ano estão fazendo diferente. Esse início de igrejas unidas mostra que os futuros eventos da igreja, da marcha para Jesus, ou então os futuros eventos evangelizados na cidade, terão a mesma proporção e a mesma união? Com certeza, eu sempre falei que esta marcha seria divisor de armas, o antes e o depois. Daqui para frente, tem muitas vitórias, porque onde há um dia há uma vitória. E eu tenho certeza que o que Deus disse no livro de Gênesis vai ser cumprir em Feira de Santana. Não tem quem peça o povo que fala mesmo a linguagem. E nós estamos juntos, o dito, nós eliminamos toda a possibilidade política. Apesar de sermos políticos, nós não deixamos nenhuma brecha para a crítica política a fim de que o nome do Senhor viesse aparecer. Por isso, eu tenho certeza que daqui para frente, você presenciou na sala do prefeito que nós já estamos montando uma estratégia e eu vou ter o prazer de fazer vocês dar notícias aos seus ouvintes em primeira mão. fazendo coisas muito grandes para a Feira de Santana e para o povo de Deus. Pastor, excelente marcha para o Senhor. Parabéns. Muito obrigado a Deus. Sempre ao trabalho do Senhor Jesus. E a noite é de adoração. E as pessoas estão hoje clamando o nome do Senhor e profetizando que feira é de Jesus. Eu estou com os cabazes aqui. Vocês são diferentes de Santana mesmo? Você está achando o que da marcha para Jesus? Eu estou achando maravilhoso. Ele está precisando disso mesmo. Com tanta violência em feira, só Jesus para poder dar a solução? Só Jesus mesmo. Obrigado, meu irmão. Boa marcha. Amém. Obrigado. O que vocês estão achando da marcha para Jesus hoje aqui em Feira de Santana? Está sendo muito bom. Está bem avançado. Está sendo muito divertido. Hoje é dia de adoração então em Feira? Sim. É o dia perfeito para a adoração Jesus Cristo. Feira é de Jesus? Sim. Sim. Com certeza. Deus abençoe, meninas. O que vocês estão achando da marcha? E qual a importância da marcha para a Feira de Santana? Peço paz e amor. Deus abençoe você. É muito alegria estar aqui com você com toda essa multidão. A marcha é o ato profético. Que nós somos homens de Deus. E como o cantor do som do louvor falou. Profetas do Senhor. Que anuncia as boas mortas. Estamos passando de um lado para o outro nessa cidade. Declarando que Jesus é o Senhor. Que essa cidade será uma cidade que terá o livramento do Senhor. Tenha um som do canto poderoso. E não terá mais esse nome. Não terá de sentar, mas irá chamar o Senhor que está aqui. Deus abençoe. Graças e paz. Descobre. Sim. Vá. Já temos um som do canto poderoso. Vá. Vá. E não terá mais. Vá. E não terá mais. Arranın. Vá. 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 E eu estou aqui com a pequena Maria que está curtindo muito a Marcha para Jesus. Maria, o que você está achando dessa festa para Jesus hoje aqui em Feira de Santana? Legal. Você gostou da banda que acabou de tocar, Ação e Louvor? Sim. O que você mais gostou? Da banda. E o que você está mais gostando aqui na Marcha para Jesus hoje? Você viu muitas amiguinhas suas hoje aqui? Duas. Duas amigas? E elas estão dançando que nem você? E o seu pai está onde? Está ali. Ele gostou do evento também? Gostou. Você conseguiu tirar foto? Consegui. Parabéns e boa marcha, viu? Viu. E eu estou com Nathalie e Raquel que acabaram de assistir um evento na Marcha para Jesus, um show da banda Sonho e Louvor. Meninas, a marcha esse ano realmente diferente das outras marchas ou está igual? Totalmente diferente. Melhor ainda do que a outra. Totalmente diferente. Mil vezes melhor que as outras. Dois anos sem marcha, né? Por conta da pandemia. Vocês acreditam que esse ano a marcha está trazendo essa união das igrejas? Com a união das igrejas, a marcha desse ano, ela foi diferente? Em que sentido para vocês? Rapaz, foi diferente bastante para unir mais as igrejas e elas ficarem em comunhão também, né? Porque não tem que ter esse negócio de distorção de igrejas. Rapaz, mudou e foi tudo. E o... Banda, igreja, está maravilhoso. Eu só tenho, ó, bater palmas. E o público? Só tem o público jovem ou tem gente mais de idade? Na verdade, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de criança, tem de... De zero anos até 100. Pronto. Vocês gostaram? Estão gostando da marcha, então? Eu gostei. Não, eu não gostei. Eu amei. Com certeza. Amei. Boa marcha para vocês, viu? Obrigada, obrigada. Eu estou com o vereador Edivaldo Lima, que juntamente com o vereador Pastor Valdemir, é um dos que estão organizando a marcha e tomando a frente na Câmara de Vereadores. Vereador, com a bancada evangélica tão expressiva em Feira de Santana, o senhor acredita que a marcha para Jesus sendo um sucesso como está sendo? Outros eventos evangélicos vão surgir em Feira de Santana? Com certeza absoluta, nós temos outros eventos evangélicos em Feira de Santana, mas quero parabenizar a toda a população cristã evangélica de Feira de Santana, os líderes, toda a igreja, todo o povo de Feira de Santana, que vieram hoje à Avenida Getúlio Vargas para louvar e adorar o Deus de Israel. E nessa adoração, nada mais é do que o evangelismo, evangelizar todas aquelas pessoas que ainda não têm um encontro real com Cristo. E esta marcha faz isso, levando Cristo ao povo, que muitas vezes estão desapercebidos, mas que o Senhor é real na vida de todos. É por isso que nós estamos aqui, nessa grande concentração, nessa multidão de pessoas que vieram aqui adorando ao Deus de Israel. Eu parabenizo a todos os líderes da organização, que organizaram, todos que estão de parabéns, agradecer a Deus pela vida de todas as igrejas evangélicas que estão presentes aqui no dia de hoje, e todos os líderes, pastores, prescritos, evangelistas, missionários, missionárias, bispos, apóstolos, nós o abençoamos todos no nome de Jesus, e eles têm essa incumbência de abençoar essa cidade no nome de Jesus, e assim está fazendo o dia de hoje. Muito obrigado a todos eles, e que as bênçãos do Pai eterno de Deus fosse estar sobre a vida dessa cidade, desse Estado e desse país, dessa nação maravilhosa que é o Brasil. Vereador, muito obrigado. Boa marcha para o Senhor, da baseira a Deus. Eu que agradeço e Deus continue te abençoando a toda a tua equipe e a todo o povo de Deus. Passando do horário em que deveria estar no palco, e depois de muita conversa com a organização do evento, a banda e o cantor Isaia Saad se apresentaram para o público ferense, que não arredou o pé da praça da estação do BRT em Feira. Apesar do deslize da produção do artista, que não se entendia com a comissão organizadora, o artista no palco fez um show para quem estava presente. Apenas a todos eles, o artista no palco fez um show para quem está presente. idorela, o artista no palco fez um show para quem está presente. O artista no palco fez um työ, e depois de todas as bênçãos:「 Apesar do pequeno evento com a última atração da noite e a banda Isaia Saar de equipe, o brilho e a grandeza da marcha para Jesus não foi ofuscado. O nome de Jesus foi exaltado e pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. A Igreja Unida pela Família e pelo Brasil mostrou a que veio e a união das igrejas de Feira de Santana com as associações AAMI, Origem, Confi, Caverna de Adulão, AMIP, o apoio da bancada evangélica representada na comissão pelo vereador Pastor Valdemir Santos e o apoio expressivo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, a qual o secretário é Jairo Carneiro, fizeram juntos um evento extraordinário e exaltaram a Jesus e abençoaram a cidade de Feira de Santana. E estes frutos acreditamos que virão. Ficamos por aqui. Até a próxima Marcha para Jesus no seu Portal Regional Notícias. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.